Oi meu povo, boa tarde Estamos aqui no Corumbá A cara da pessoa que eu tava limpando a casa, né? Gente, não é só closer não A gente trabalha também, né? Olha lá, que delícia o lago Mostrar aqui o povo A Negona tá aqui fazendo um peixe Eita Eita que o povo aqui tá animado, gente Deixa eu ver, batata Leite direto, tirado diretamente da vaca Do peito da vaca Eita lasqueira O que tem nessa panela? Água Cassiana aqui é poderosa na cozinha Com a Mirelica aqui A Adriana nos estói O que você vai fazer hoje? Explica pra nós Olha o peixão que ela vai fazer No leite de coco, ó Eita, isso aqui é o que? Esse aqui é a Maranhense Porreta, gente Aqui, né? Aqui é a nossa patroa E essa ali é a cozinheira Eu sou a motorista E tu é o que? O fazendeiro, é? Não, eu sou o capataz E tu é o que? É a minha psicóloga Ah, é? Essa é a psicóloga? Meu Deus Pior que ela é psicóloga mesmo, né? É muito a fazenda pra tratar aí, né? Guardar Não, pera que eu tô sendo grafista agora Tu não veio não, olha Já limpei a casa Já fiz aqui Tô esperando o almoço Aqui, vamos ver aqui fora Como é que tá aqui Aqui tá só Aqui só a gente mesmo, né? O cantinho da gente já arrumado Aqui já tá pra mais tarde A gente sentar aqui, ó Conversar Jogar uma conversinha fora E tamo ali, gente A gente tem que ir Vamos alegrar, né? E é isso Agradecer a todos pelo carinho De sempre tá aí Curtindo meus vídeos E hoje eu tô mostrando pra vocês Um pouco do nosso dia Tá? Tô superando aí um Todo mundo tem problemas Tem perdas, né? Então eu falo, né? Eu perdi meu pai tem Três dias hoje E vim pra cá Pra ver se eu dou Umas parecidas na cabeça, né? Gente Uma coisa que eu falo Dê valor enquanto tá vivo Naquilo Porque depois que pede Não tem como mais dar valor, não Tá bom? Então vamos lá Beijo Deus abençoe A todos